E aí, temes? Beleza? Fração geratriz, exemplo 2. Paz, você tem lá o número racional 2,151515, o período é 15. Aí você quer descobrir qual é a fração que dá origem a esse número. Você quer descobrir quais são dois números inteiros, que um dividido pelo outro dá isso. 2 vírgula, aí você tem uma parte que se repete, 151515. Qual é a estratégia? Primeira coisa, chama o número de x. A gente vai expressar x como uma fração. A estratégia é descobrir dois números que tenham a mesma parte depois da vírgula. Essa parte de preferência sendo o período. Tipo, esse número aqui tem depois da vírgula 15151515, certo? Então, você percebe que se você multiplicar por 100, a vírgula vai andar para cá, para depois desse primeiro 15. E você vai ter 100x igual a 215, porque a vírgula é de duas casas, dois zeros, duas casas. Vírgula 15151515 e assim vai. Então, pronto. Esses dois números, esse aqui e esse, tem a mesma parte depois da vírgula. Então, se você fizer um menos o outro, essas partes vão se cancelar. Em outras palavras, se você pega 100x, que é esse número aqui, essa parte que se repete, 151515, eu já coloquei aqui 15 com a barrinha em cima. Existe essa anotação. E você tira daí x, ou seja, você tira daí o quê? O 2,151515. Para não ficar repetindo 15, várias vezes a gente coloca uma barrinha assim. Você tem o quê? Do lado esquerdo, 100x menos x, 99x. E do lado direito, a parte depois da vírgula se cancela, e você vai ter apenas 215 menos 2, que é 213. Assim, x é igual a 213 sobre 99. Essa é a fração que corresponde a esse número na forma decimal. Claro que ela não é única. Você pode, talvez, aqui simplificar, ou então achar inúmeras outras equivalentes a ela, não é? Mas, essa aqui é uma fração que corresponde a essa dízima periódica. Se esse vídeo foi útil para você, clique aí em gostei. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau!